Alegria Se era sonho ou ilusão Eu pensei que o mundo ia acabar O seu corpo remexendo pra mim Era um sonho que não tinha fim Porque você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar A paixão é uma doce ilusão Todo mundo quer um dia e fim Esse fogo que arde no coração Vai crescendo, tomando até explodir Porque você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Essa é a banda Queijo com mel A alegria bateu no meu coração Quando eu vi seu corpo inteiro a dançar Não sabia se era sonho ou ilusão Eu pensei que o mundo ia acabar Eu pensei que o mundo ia acabar O seu corpo remexendo pra mim Parecia que não tinha fim Porque você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar A paixão é uma paixão A paixão é uma doce ilusão Todo mundo quer um dia e fim Esse fogo é uma doce ilusão Esse fogo que arde no coração Vai crescendo, tomando até explodir Porque você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito manhoso Um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito banhoso, um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito banhoso, um jeito gostoso de me conquistar Você tem um jeito banhoso, um jeito gostoso de me conquistar Hoje eu tenho um jeito banhoso Um jeito gostoso de me conquistar